Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou passar pra vocês como diminuir com esse quadrado aqui, tá? Eu vou fazer desse lado de cá, ok? E desse outro lado, eu vou fazer a diminuição com o grupinho de três. Então, pra fazer a diminuição, essa segunda carreira você vai fazer normalmente, tá? E agora, quando eu for fazer a carreira dos bloquinhos, é onde eu vou diminuir, tá? Então, aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar, tá? Aqui, olha só, eu vou pular esse espaço, o primeiro, tá? Eu vou vir aqui no segundo, e aqui eu faço o bloquinho de três. Três pontos altos, tá? E eu vou seguir fazendo uma correntinha e o bloquinho de três pontos altos, em cada espaço, tá bom? Então, aqui eu fui e voltei, tá? Então, aqui eu faço duas correntinhas, eu pulo um, dois, três, aqui na primeira correntinha, tá? Eu faço um ponto baixo. Agora, é só repetir a diminuição, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, viro. Então, eu pulo aqui o primeiro espaço, eu venho no espaço seguinte e faço novamente, tá? Aqui vocês podem estar fazendo a diminuição desta forma, tá bom? Então, por exemplo, vocês querem fazer o decote com, né, com esse acabamento aqui dos grupinhos de três, tá? Aqui, por exemplo, você vai fazer o decote mais ou menos cinco vezes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco vezes, ok? Bom, pra chegar ali no ombro, você precisa mais de um pedacinho, tá? E tem umas diminuições também na parte de cima. Eu vou mostrar pra vocês como fazer agora, tá? Então, aqui, vocês fizeram lá cinco vezes, tá? Aqui você faz três correntinhas, vira. E aqui você faz o bloquinho de três. Eu vou seguir fazendo normal, tá? Como se estivesse fazendo reto aqui. Então, na próxima carreira, eu vou fazer uma diminuição pequena, tá? Então, eu vou e volto. Então, agora, eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Aqui nesse espaço, eu vou fazer dois pontos altos, tá? E aqui eu continuo fazendo meus bloquinhos de três pontos altos, ok? Então, eu vou e volto novamente. Então, eu fui e voltei e parei aqui, tá? Aqui eu faço uma correntinha, venho aqui no último ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou fazer mais uma diminuição aqui. Então, aqui nessa correntinha, eu faço um ponto alto. Agora, eu sigo fazendo uma correntinha e aqui os três pontos altos, ok? Então, eu parei até aqui, tá? Aqui eu faço uma correntinha, aqui no último ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro, tá? Então, aqui, ó. Nesse espaço, faço um ponto alto. Um, dois, três pontos altos. Agora, eu sigo fazendo uma correntinha e o bloquinho de três, tá? Então, aqui é minha última diminuição. Aqui eu já termino, tá? Aqui você já pode cortar o fio. Agora, eu vou passar pra vocês como diminuir com esse quadrado aqui, tá? Então, agora, eu vou fazer aqui, tá? A diminuição. Então, aqui nessa parte, eu vou fazer assim, ó. Eu faço três laçadas aqui, onde eu fiz aqui, ó, esse ponto alto, tá? Eu faço um ponto alto triplo. Pra ficar assim, tá bom? Aqui eu vou seguir fazendo o ponto quadrado, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, três laçadas, tá? Então, aqui nesse ponto baixo, eu faço um ponto alto triplo. E novamente, nesse mesmo lugar. Tá? Do mesmo jeito que eu passei pra vocês no vídeo número um, tá? Igualzinho. Eu vou fazer mais uma vez aqui. Depois eu volto pra fazer aqui a diminuição com vocês. Então, eu fiz mais um aqui, só que esse último ponto, eu fiz sem terminar, tá? Agora eu vou dar uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Vou vir aqui nesse último ponto, e faço aqui um ponto alto, quíntuplo, sem terminar. E arremato, ok? Então, eu vou seguir fazendo a carreira, indo e voltando, tá? Quando eu voltar, eu vou fazer mais uma diminuição igual a essa, ok? É a mesma coisa, sempre assim, tá? Então, aqui eu sigo fazendo uma correntinha, viro. Aqui, entre um ponto e outro, nesse espaço, um ponto baixo. Agora eu sigo fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, a mesma coisa, tá? Então, é só fazer assim. Então, aqui eu esqueci de explicar uma coisa pra vocês. Quando eu chegar nessa parte, eu faço aqui, ó, bem nesse espaço, tá? Agora eu sigo fazendo duas correntinhas, normal, ok? No espaço, um ponto baixo e vou indo. Então, aqui, eu vou modificar um pouquinho o desenho, só pra vocês verem que vocês podem estar fazendo, né? Qualquer desenho, tá? Então, aqui eu faço as três laçadas, nesse mesmo ponto aqui, eu faço um ponto alto triplo, ok? Faço as duas correntinhas, e aqui no ponto baixo, faço dois pontos altos triplos, um e dois. E aqui eu sigo fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui no ponto baixo, eu faço mais dois pontos altos triplos, tá? Então, olha só, o desenho vai ficando diferente, ok? Bom, essa primeira diminuição, vocês vão fazer duas vezes, tá? Então, aqui, uma e duas, ok? E essa daqui que eu vou fazer agora, eu vou fazer apenas uma vez. Então, aqui, faço as duas correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco laçadas, aí eu vou vir aqui no último pontinho, tá? E aqui eu tiro de dois em dois até o final, ok? Então, essa daqui eu vou fazer apenas uma, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas, tá? E aqui, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Agora, eu sigo fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui entre um ponto e outro, um ponto baixo, e assim eu vou. Então, aqui eu fiz três bloquinhos, se vocês quiserem fazer dois também, ok? Então, agora eu vou fazer mais uma diminuição aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, uma, duas, três laçadas, aqui no último ponto, um ponto alto triplo, ok? Agora eu sigo fazendo uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma correntinha. Então, aqui, entre um ponto e outro, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, eu venho aqui, ó, bem nesse espaço, um ponto baixo. Agora eu sigo fazendo normalmente, tá? Então, essa vai ser a última carreira dessa diminuição, tá? Então, eu fiz aqui os três, aqui se você tiver dois, você faz dois, tá bom? Então, aqui, ó, três pontos altos, aqui no ponto baixo, eu faço mais dois pontos, aqui no mesmo lugar, tá? Aqui no ponto baixo, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui eu vou dar duas laçadas, aqui no ponto baixo, um ponto alto duplo, novamente, um ponto alto duplo, sem terminar, duas laçadas, aqui no último ponto, passo um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato, ok? É assim que eu termino aqui, tá? E vai ficar assim, ó. Então, é só vocês seguirem fazendo as diminuições assim. E se vocês quiserem usar essas diminuições para fazer a cava, caso vocês quiserem fazer uma regata e tal, vocês podem fazer assim também, ok? Então, eu espero que vocês, né, tenham gostado, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Porque eu estarei respondendo. Então, até a próxima e fica com Deus. Ah, não esqueça do meu joinha. Tchau!